Eu posso chamar o bloco dos itens 7, 10 e 12. Então são os processos 48.500, 52.31, 2014 e 17, 52.27, 2014 e 41 e 52.26, 2014 e 4. Trata-se do reajuste tarifarional de 2015 das cooperativas COPREO, Cooperativa de Energia, Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Arapoti, Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto, Uruguai, a vigorar a partir de 30 de junho de 2015. Todos os processos são relatados pelo diretor Heive Barros. Trata-se do reajuste tarifário anual de três permissionárias a saber COPREO, CERAL-DIS e CRERAL, a vigorar a partir de 30 de junho de 2015. E no quadro abaixo, quadro 1, apresenta as informações sobre as permissionárias e sobre a instrução promovida pela ASGT. No caso da COPREO, a sede é em Ibirubá, Rio Grande do Sul, a CERAL em Arapoti, Paraná e a CRERAL em Erestim, Rio Grande do Sul. A COPREO tem em torno de 50 mil unidades consumidoras, a CERAL-DIS e a CRERAL, 7 mil. A receita anual aproximada da COPREO é de 113 milhões, da CERAL é de 4,73 milhões e da CRERAL, 17 milhões. O reajuste médio ocorrido em 2014 da COPREO foi de 4,75%, da CERAL-DIS 2,24% e da CRERAL 26,30%. No caso da COPREO, ela é suprida pela SGE, a CERAL-DIS pela COPREO e também a CRERAL pela SGE. O índice da COPREO está nos índices 7, 10 e 12 e para cada uma delas foi feita uma nota técnica pela SGE. No caso da COPREO, ela é 154, 2015, a CERAL, 157 e a CRERAL, 145. Na tabela 1, apresenta os índices de reajuste tarifado para cada pensionária, a ver agora a partir de 36 de 2015, com o respectivo efeito para o consumidor. A COPREO, o índice em aprovação e análise é de 26,83%, com componentes financeiros adicionados 0,75%, negativos, componentes retirados menos 0,15%, e isso leva a um efeito médio percebido pelo consumidor de 27,43%, sendo 27,42% para alta tensão e 27,44% para baixa tensão. Com relação a CERAL diz, o índice econômico será de 42,91%, onde o componente financeiro adicionado é negativo, de menos 1,56%, e é também negativo a ser retirado de 0,14%, e isso leva a um efeito de 41,21%, sendo 41,21% para alta tensão e 41,22% para baixa tensão. No caso da CERAL, o índice econômico do IRT será de 23,09%, componente financeiro adicionado menos 0,30%, e componente financeiro retirado negativo 2,23%, e isso leva a um efeito a ser percebido pelo consumidor de 20,56%, sendo 20,50% em alta tensão e 20,61% em baixa tensão. Na tabela 2, tem a participação de IRT, onde nós consideramos os encargos setoriais, energia comprada, transporte, parcela A, parcela B, e finalmente o percentual de IRT. E para a Coprel, o encargo setoriais corresponde a 16,2%, a energia comprada 4,93%, o transporte 2,13%, isso levou a parcela A de 23,18%, parcela B de 3,65%, e isso deu finalmente o IRT de 26,86%, a CERAL diz, o encargo corresponde a 22,71%, a energia comprada 12,67%, transporte 4,94%, parcela A, 40,32%, parcela B de 2,60%, e o IRT de 42,91%, a CERAL, encargos setoriais 14,48%, energia comprada 2,72%, transporte 1,26%, e isso levou a parcela A de 18,46%, a parcela B de 4,63%, e finalmente um IRT percentual de 23,09%. Como verificada, a parcela A foi mais influente na composição dos índices de reajuste, com destaque para os encargos setoriais, dentre os quais destaca-se a elevação da cota da Conta de Desenvolvimento Econômico Energético, da CEDER, esse encargo também influenciou indiretamente os reajustes, dado que o encargo também incidiu sobre a tarifa das distribuidoras supridoras, contribuindo para a elevação dos custos da energia comprada. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita das permissionales, explicitando a proporção da fatura da energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incorridos no pagamento, da geração, compra da energia, da transmissão e distribuição, incluindo os custos de operação e manutenção, de depreciação dos ativos e a remuneração do capão investido nos encargos setoriais de tributos. No gráfico 1, nós apresentamos a composição da receita com tributos da Coprel, que correspondeu o custo da atribuição 36,8%, o custo da transmissão 10,9%, o custo da energia 25%, encargos setoriais 14,5% e encargos e tributos, no caso ICMS 11,9%, Piscofim 0,8%. Com relação a CERAL DICE, o custo da distribuição corresponde a 31,2%, custo da transmissão 14,8%, custo da energia 22,9%, encargos setoriais 17,8%, ICMS 13,3% e Piscofim 0%. A CERAL, contributos, tem um custo da distribuição de 48,7%, custo da transmissão 13,2%, custo da energia 12,7%, encargos setoriais 13,7%, ICMS 11,8% e Piscofim 0. Já os grafos 4 a 6 apresentam a evolução da tarifa B1 residencial da permissionária no período de 2012 a 2015, sendo essa trajetória comparada com a taxa fixada, a tarifa fixada em 2012 da permissionária e o resultado pelo IPCA e pelo GPM e a tarifa da principal supridora. Então, quando nós observamos a tarifa da COPREL, quando comparado com a trajetória da IGPM e IPCA, percebemos que ela se situa um pouco abaixo da tarifa do reajuste, na trajetória do IGPM e IPCA e também abaixo da sua principal supridora, que é a RGE. No que lhe respeito a CERAL, também ela tem uma trajetória abaixo da distribuidora, da sua principal supridora, também da tarifa do IPCA, desculpe, da trajetória do IPCA, do índice do IPCA e do IGPM. No caso da CERAL, nós observamos que ela se situa um pouco acima da sua supridora RGE, mas também abaixo da trajetória dos índices de IGPM e IPCA. Quanto à subversão da CDE, nós estamos apresentando aqui, na tabela 3, caberá a COPREL o valor de 1.938.133,35 centavos, a CERAL diz R$ 100.206,33 centavos e a CERAL R$ 263.036,82 centavos. Diante do exposto do que consta nos processos 48.500.005231-2014, dígito 17, do 5227-2014, dígito 41 e do 5226-2014, dígito 04, voto pela emissão de resoluções homologatórias conforme minutos anexas a fim de homologar o reajuste tarifário das tarifas das permissionárias COPREL, cooperativa de energia COPREL, cooperativa de distribuição de energia elétrica de Arapati, CERAL diz, cooperativa regional de educação rural do Alto Uruguai, CERAL, a vigorarem a partir de 30 de junho de 2015, que conduzem aos efeitos médios a serem percebidos pelos consumidores de 27,43%, 41,21% e 20,56% respectivamente, fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição relativa ao suplemento da COPREL, da CERAL diz e da CERAL pela respectiva supridora, fixar os valores das cotas anuais da CDE e do programa de incentivo às fontes alternativas de energia PROINFA, homologar o valor mensal de recursos da CDE apresentado na tabela 3 a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras e a Eletrobras, a COPREL, a CERAL diz e a CERAL, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu proclamo o resultado, homologar o reajuste tarifário anual das tarifas das permissionárias COPREL, cooperativa de energia, cooperativa de distribuição de energia elétrica a Arapoti, CERAL, cooperativa regional de edificação rural do Alto, Uruguai, CERAL, a vírgula área a partir de 30 de junho de 2015, que conduz um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 27,43%, 41,21% e 20,56%, respectivamente. Fixar as tarifas de energia e as tarifas do sistema de distribuição relativas ao suprimento da COPREL, da CERAL e da CERAL, para as respectivas supridoras, fixar os valores das cotas anuais da conta do movimento energético CDE e do programa de incentivo de fontes alternativas de energia elétrica pro INFA, e homologar o valor mensal de recursos da conta do movimento energético CDE, apresentado na tabela 3 do voto, do resumo, a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras S.A., a Eletrobras, a COPREL, a CERAL e a CREAL, de modo a curtir os descontos referidos na estrutura tarifária. Próximo item.